O Rio Grande do Sul foi oficialmente reconhecido como estado livre da febre aftosa. Dessa forma, reduce o custo que os produtores têm para vacinar os mais de 40 milhões de bovinos do estado. O reconhecimento internacional já havia sido feito em maio, mas a entrega do certificado oficial da Organização Mundial da Saúde Animal foi na última sexta-feira, dia 10 de setembro. O fato ocorreu através da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante a cerimônia de abertura oficial da 44ª Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Mais de 40 milhões de cabeças deixam de ser vacinadas no estado. A partir desse reconhecimento, disse a ministra, ao lembrar que o número corresponde a mais de 20% da população bovina brasileira e a uma economia de mais de 90 milhões de reais, com a compra de 60 milhões de doses anuais de vacina. Em maio, a Organização Mundial da Saúde Animal reconheceu como áreas livres de febre aftosa, sem vacinação, os estados do Acre, Paraná e Rondônia, além do Rio Grande do Sul. A certificação também foi concedida a 14 cidades do Amazonas e a cinco municípios do Mato Grosso. O Paraná foi distinguido como zona livre de peste suína clássica independente. A decisão foi anunciada durante a 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da Organização Internacional em Saúde. Esse reconhecimento confirma o elevado padrão sanitário de nossa agropecuária e a possibilidade de busca de novos mercados e ampliação de produtos a serem exportados aos mercados que já temos acesso, discursou a ministra na Expo Inter. A 44ª Expo Inter 2021 é um dos maiores eventos agropecuários do país. Mais de 400 eventos e atrações estão sendo realizados no Parque de Exposições Assis Brasil. Além de apresentar novidades tecnológicas aplicáveis ao setor agropecuário e agroindustrial, o evento expõe as mais modernas máquinas, o melhor da genética e as raças de maior destaque criadas aqui no Rio Grande do Sul.